Marra pra mim, caiu aqui pra eles, já estão na pista, vamos ver, é dois, quinze anos, galera, é aí, vem, é do forte pro doutor Robinson Dova, foi de São José, São José dos Campos, Robinson Dova, Gustavo Silva, Robinson Dova, Gustavo Silva, vai na terceira posição, a quarta pra Paulinha, a quinta pra Americana, a sexta também, a Zama, em Santa Catarina com Guilherme Ribeiro, mas em primeiro é Robinson Dova, se o Gustavo Silva é o segundo colocado, Robinson Dova, Gustavo Silva, vai na terceira posição, A americana, a americana, chegou a mover, e chegou a nossa maior universidade, a americana.